O que a bola nitidamente pegou no jogador do coelho, o árbitro estava pressionado, deu pra perceber, eu vi isso no jogo. Na dúvida, ele tinha medo de marcar, e aí ele já ia e já marcava o contrário, foi nítido. O impedimento, gente, eu não vi impedimento naquilo dali, que linha é aquela traçada? É ridículo dar um impedimento desse, é muito boa vontade pra traçar uma linha, hein? O que eu tô falando aqui é a experiência de dentro de campo, e eu era capitão de time, então eu convivia ali com o árbitro, e eu sentia no árbitro. Você sente, você percebe, quando você tem anos e anos de bola dentro de campo, e eu joguei só 20 anos, tá? Quando o Pedro cabeceia aquela bola, desvia no balbueno, e ele não dá escanteio, na cara dele, eu falei, iiii... Aí eu vi aquele impedimento, na dúvida, eu, todo respeito, Hilton, né? O nome do árbitro? Hilton Pereira Sampaio, é, é. Senti ele, nervoso pra apitar a final, e, na dúvida, qualquer dúvida que tinha, eu percebia que ele nem pensava duas vezes. Ele deu um cartão amarelo pro Thiago Maia, tá bom, o Thiago Maia toca primeiro na bola, e depois o movimento do pé dele é pro chão. E chega o jogador atrasado, ele pisa o pé do jogador, cartão amarelo. Você viu o pisão que o, foi o Roger Guedes, deu no, 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 no Felipe Luiz? No ar, por cima. Então são pequenos detalhes do jogo, que você vai vendo, que passa despercebido, porque o Flamengo foi campeão. Então, pequenos detalhes que o juiz vai minando, vai enervando, se o jogador não tiver a cabeça no lugar, ele se desestabiliza no jogo, ele vai pra cima do juiz, começa a discussão, aí ele se perde, entra numa jogada mais forte, a pressão do jogo, a atmosfera do Maracanã, entendeu? Eu, eu, olhando o jogo, pequenos detalhes, eu vi um árbitro equivocado e sentindo a pressão do que foi a semana.